Olá, sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do SCIA. Um curso diferente porque aposto em vocês. E hoje eu vou dar uma aula, gente, uma aula com o poema, que é o poema do primeiro vídeo que eu gravei para meu canal do YouTube. O vídeo tem mais ou menos, a última vez que eu vi, ele tinha mais de 70 mil visualizações. E é um vídeo que divide opiniões. Tem um pessoal que coloca lá no comentário, essa mulher, ela fumou maconha, não é possível, que viagem, não entendi nada. Aí tem gente que diz, ai meu Deus, coisa linda, maravilhosa. Eu penso o tempo inteiro em retirar esse vídeo do ar, mas é tão polêmico, tão polêmico que eu acabo deixando. O poema é um poema de Manuel de Barros, um poema fantástico. E o pessoal fica achando que não cai em concurso, não cai em vestibular, mas cai em concurso, em vestibular, cai na escola, como é o caso de Vitória. E a gente não sabe identificar exatamente como fazer uma interpretação de texto. O que nós vimos na última aula? Que nós temos que relacionar semântica... Amorfo sintaxe. Amorfo sintaxe. Vejam só. Existem algumas nomenclaturas que vocês precisam internalizar. A nomenclatura de denotação... E também a nomenclatura de conotação. Lembra disso, Vi? Não? Então fica muito, muito atenta. Porque são dois termos que em português, em língua portuguesa, para literatura, para interpretação de texto, até mesmo para a parte de gramática, são termos muito recorrentes. O que é denotação? Pense em denúncia. Uma denúncia tem que ser real? Tem que ser real, não tem? A denúncia tem que ser real. Então a denotação é o sentido... Real. É o sentido dicionarizado. Já a conotação é o sentido figurado. Eu costumava dizer, dar o exemplo de... Quando Vitória crescer... Mas Vitória cresceu. Então já não é uma frase pertinente ao exemplo. Portanto, eu vou contextualizar de acordo com a faixa etária dela. Ai, meu Deus, minha filha já tem 15 anos. Ai, eu tô linda. Repara só. Quando eu falo... Se Vitória estiver conversando com Mavi, uma amiga, e disser para Mavi, na frente de Laura, que é minha filha de 6 anos, se Vitória disser, Mavi, Aquele gatinho está te dando bola. O que que Laura vai pensar? Que o gatinho está passando a bola para Mavi. Para fazer uma compreensão adequada do aspecto semântico, é necessário que nós façamos um acordo social. Que nós entendamos que determinadas palavras não significam exatamente aquilo. Aquela referência dicionarizada. Bola, nesse caso, não é a bola de fato. Bola, nesse caso, é uma outra coisa. E se não houver esse acordo social, a piada passa. Vejam que quando a gente não entende um determinado conteúdo e alguém passa para nós uma piada, a gente não consegue rir. A gente fica um tempo ali. Não, Vitória às vezes tem umas piadas que tem uns termos em inglês. Como eu não sei inglês, para mim, tanto faz. Eu fico boiando. Só vai ser engraçado para ela e para as pessoas que sabem a piada. Você lembra de uma piada que você me apresentou? Estou questionando. Oi, foi. Nem vou me atrever a pronunciar, gente, porque eu sou péssima. Não sou péssima. Eu sou abaixo de péssima. Em inglês. Mas ela apresentou uma piada para mim que eu não sabia o que significava. Explicou, mas mesmo assim, a piada é um acordo social mesmo. Perde a graça quando você não consegue sair do sentido real para o sentido figurado. Compreender esse sentido figurado. E para essa compreensão, é necessário que nós analisemos sempre o contexto. O discurso. Que nós percebamos a história ligada àquele termo e à situação em que aquele termo está apresentado. eu tenho apresentado. Ontem eu recebi um meme muito engraçado. Um desenho de um cara chorando. E a frase... Meu Deus! Às vezes eu fico pensando em pegar meus R$ 12,00 e em sumir durante o final de semana. Aí eu lembro... Que R$ 12,00! Olha, é tão engraçado para determinadas pessoas. Por quê? Porque lembram um período de crise pelo qual a pessoa está passando. Se por um acaso o Brasil não estivesse num período de crise tão grande, talvez essa piada fosse menos piada para a maioria das pessoas. As pessoas talvez não iriam entender. Ah, não tem R$ 12,00? Sim, mas tem muita gente hoje que não tem R$ 12,00. Que ter R$ 12,00 é luxo. Então, você tem aí um pacto social. É fundamental todas as vezes que nós estivermos fazendo interpretação de texto que nós pensemos no sentido denotativo e no sentido conotativo. Voltemos à frase de o gatinho está te dando bola. A cena do... Olha, o termo é gatinho. Então, significa que é algo mimosinho, engraçadinho, fofinho. Está te dando bola. É algo que está relacionado ao lúdico, ao prazer. Então, vai te gerar uma sensação de bem-estar ou de mal-estar? Bem-estar. O sentido denotativo é o que te possibilita pensar na referência conotativa. Você não tem condições de do nada estabelecer uma comparação. não é da época de Vi, mas, possivelmente, ela já viu uma referência sobre isso, sobre os bichinhos da Parmalat. Você já viu? Aí você tem o leãozinho, uma vaquinha, o porquinho, o macaquinho, os bichinhos da Parmalat. Todos esses bichinhos estavam sendo representados por crianças. Então, as crianças são como os bichinhos, fofinhos, meguinhos. Mas o que o bichinho, aqueles que foram simbolizados, tem a ver com a criança? Eles mamam também. Então, vejam, a partir de uma leitura denotativa desse bichinho, que também é um mamífero, nós compreendemos o conotativo, essa relação figurada. É como se todos somos iguais. Uma baleia lá, um menino vestidinho de baleia, uma menina vestidinha de baleia, também estaria dentro do contexto dos mamíferos. E aí você tem, para essa identificação de denotação, conotação, identificar o contexto, e perceber a validade de cada termo que é apresentado no texto. Seja um texto verbal ou um texto não verbal. Porque o texto é muito louco. Na primeira leitura. A nossa primeira leitura tem que ser sempre muito comprometida. Então, vão identificando quais são as palavras que mais chamam a atenção. Ou porque lhe causam pavor, ou porque lhe causam estranhamento, ou porque lhe causam prazer, enfim. A Vianne está aqui me perguntando na hora da prova o que é que nós fazemos. Se a gente vai fazer uma leitura rápida, uma leitura atenta, se faz duas leituras, se faz uma leitura primeiro descomprometida pra depois fazer uma leitura mais comprometida. Eu costumo dizer o seguinte, quando você está capaquerando um cara, você está apaquerando só pra experimentar a paquera? Ou é pra a paquera dar certo? Pô, bicho, então não... não é a mesma coisa com o texto. Você tem que olhar o texto já pra paquera pegar, entendeu? Já no início, no processo. Tem professores que dizem assim, ah, mas você... Primeiro vê as questões pra depois ler o texto. Ok, você consegue fazer isso até nas questões de gramática, mas em questão de interpretação? Jamais! e nem gramática. O CESP, por exemplo, o CESP, as questões de gramática ou de interpretação, você tem que ficar o tempo todo retornando ao texto. Pô, lendo o texto, você já tem que voltar pra leitura do texto. Imagina sem ler o texto. Então, como é que a gente faz? Nós vamos fazer uma leitura já apresentando técnica de interpretação eficaz e efetiva. como é isso? Todo e qualquer texto, eu vou repetir muito isso ao longo dos nossos encontros de interpretação, todo e qualquer texto tem o assunto. E todo e qualquer texto tem um tema. Rose, mas o assunto não é a mesma coisa que tema? Bom, às vezes, o enunciado da questão pergunta qual é o assunto do texto, mas ele não está exatamente perguntando qual é o assunto, ele está perguntando qual é o tema. para a técnica de interpretação é necessário que nós saibamos diferenciar o que é assunto e o que é tema. Eu peço pra Vitória, Vitória, escreva aí um texto para mim sobre tecnologia. Vai deixar a Vitória maluquinha, não vai, gente? Porque ela só falei o assunto, ela pode escrever qualquer coisa acerca de tecnologia. Aí ela vai ter que perguntar pra mim, porque se ela não perguntar vai ficar igual aqueles meninos que estão sendo mal orientados na faculdade para o TCC, se ela não perguntar o que sobre tecnologia, ela vai querer ler tudo sobre tecnologia, escrever tudo sobre tecnologia. Vai ser possível? Não. Você tem que ir fazendo um recortinho, um recortinho, um recortinho. E esse recorte, esse o que sobre tecnologia é justamente o tema. O tema é o funilamento. Como é que nós reconhecemos? O assunto é muito abrangente. E o assunto está no topo da pirâmide. Olha, se Vitória vai escrever um texto sobre tecnologia, ela vai apresentar muito diretamente e indiretamente a palavra tecnologia. Então, gente, é incrível, porque funciona mesmo. Eu, quando falo sobre isso, quando dou aula sobre técnica de interpretação, é porque todo texto que eu leio, eu faço isso. Já é automático. Eu vou procurando, a técnica de leitura dinâmica e memorização consiste em você não ver tudo. Você não lê tudo, não. Você registra o que é mais relevante no texto. Tendo a questão do assunto tecnologia. Só que no entorno desta palavra tecnologia, reparem, constitua um tema para mim. Tecnologia. rede social. Tecnologia. E-commerce. Tecnologia. Economia. Tecnologia. Relacionamento. Me dá um tema. Como a tecnologia está contribuindo para a economia de um país ou de uma empresa por meio do e-commerce aqui num relacionamento estabelecido através das redes sociais. Aí sim, Vitória vai ter possibilidade de escrever um texto mais afunilado. Nem todo texto, todo texto, perdão, nesse momento é todo texto. todo texto tem o que a gente chama de ilustração. Alguns chamam de exposição. Outros chamam de contextualização. reparem só. Eu tenho os termos aqui que estão confluindo para a organização temática e eu quero que vocês me deem algo que não seja de vocês, que seja externo e que eu possa colocar nesse texto. me falem algo que eu possa colocar nesse texto. Tem o assunto que é tecnologia. Só que você vai perguntar o que sobre tecnologia. Aí como a tecnologia possibilita aqui era o que mesmo? tecnologia, economia, rede social, e-commerce e relacionamento. Como a tecnologia tem sido influenciado, tem influenciado a economia de pequenas e grandes empresas, portanto a economia de um país, devido ao relacionamento em redes sociais e do e-commerce, que é um comércio digital. Aí um elemento, uma ilustração que esteja relacionada a isso. Porque a ilustração, gente, é um dado Ah! O que é isso? A ilustração, o dado é seu? Não, o dado é externo. Então a ilustração é aquilo que é externo e você traz para o seu texto. Então o dado é uma ilustração. Se você disser que hoje a previsão em 2014, a previsão era de que nós tivéssemos o dobro de pessoas acessando a internet no Brasil. porque hoje o acesso à internet é quase que um direito. Aí a ilustração, um dado, quando eu digo o quê, em 2014 a previsão era de que dobrássemos, é um dado, né? Cerca, apenas 5% da população consome pelas vias digitais, isso em 2013. hoje você tem aí um estouro, mas ainda não temos tanta gente acessando a tecnologia. Ainda tem gente com medo. Ainda tem gente que não sabe que se você ligar para a operadora do cartão e disser que você não fez aquela compra online, eles cancelam a compra. Não cancelam a compra do presencial, mas a online eles cancelam. Então você acaba tendo um resguardar. se você não é o e-commerce? Então se você apresenta uma lei ligada à internet, ao relacionamento com o cliente, ao código do consumidor no que se refere a uma compra online, você está apresentando ilustração. Se você apresenta uma citação, você está apresentando uma ilustração. Está ilustrando. E todo o texto tem que ter. O que? Não é. Citação é uma ilustração. Você não pode citar uma pessoa que não seja conhecida. Porque aí você tem um argumento de autoridade. Entendeu? Você tem um dado, a lei, a citação, qualquer comparação, gente, qualquer comparação que você faça, você tem que pegar dois elementos externos e comparar. Então o que você faz? Qualquer comparação é uma ilustração. Qualquer texto tem. Todo e qualquer texto tem assunto, todo e qualquer texto tem tema, todo e qualquer texto tem ilustração. Quando eu digo Vitória, eu sou um eclipse, junção de meu sol, Vitória, e minha lua, Laura. O que que eu estou fazendo? Ilustrando. Eu estou fazendo uma comparação. Eu não estou dizendo aleatoriamente que eu sou um eclipse. Mas Rosa, esse texto não é um texto de estatística, mas gente, isso vai estar presente em qualquer texto. Aí você identifica. A leitura desse texto, eu sou um eclipse, junção do meu sol, Vitória e minha lua, Laura. A leitura desse texto, ela pode ser denotativa? Não, porque não está no sentido dicionarizado. No entanto, nós só vamos compreender o sentido figurado no momento em que nós entendermos o sentido dicionarizado. Porque o eclipse realmente é a junção, é o encontro, não é? Não o encontro de fato. Se for o choque. Um pé no denotativo. Todo conotativo tem um pé no denotativo ou você não entende. No início da aula, Adri, eu estava conversando com as meninas sobre a percepção da frase o gatinho te deu bola. Se Vitória falar isso para uma amiga na frente de Laura, de seis anos, Laura possivelmente não vai entender. Por quê? Porque ela ainda não tem o acordo social social para trazer para o conotativo esta ideia do denotativo. Não tem maturidade, ainda não fez o acordo social para isso. Aí você tem um dado, uma citação, uma comparação, você tem referência geográfica, você tem referência histórica, você tem até senso comum. mas todo texto tem ilustração. Nem todo texto tem aquilo que nós chamamos de tese. O que é tese? Tese é uma opinião. Vejam só, o exemplo conotativo que eu apresentei sobre Vitória e Laura. Eu sou o eclipse, resultado do meu sol, Vitória e da minha lua, Laura. Eu tenho aí uma opinião? Não. Eu só tenho uma descrição. Mas se eu digo, por isso sem elas eu não existo, eu tenho o que? Uma opinião. Essa opinião pode estar sustentada em um referencial conotativo ou em um referencial denotativo. E essa percepção depende do nosso olhar e da nossa maturidade. Do nosso acordo social. Mas todo texto tem a ilustração, nem todo texto tem a tese, nem todo texto tem a opinião. Procurando esses elementos é que nós vamos fazer a leitura dos textos, sejam eles conotativos ou denotativos. os conotativos dão medo, meu Deus do céu, você abre a prova e dê uma poesia, a ave maria começa a sua frio. De acordo com um aluno, há alguns anos, ele olhou para mim e disse que poesia é aquilo que a gente lê e não entende nada. mas não é bem assim, não é bem assim a coisa, gente, não é bem assim a coisa. É porque você acha que a estratégia de leitura é diferente. Mas é só um achar. A estratégia de leitura é a mesma. você vai usar a mesma estratégia para ler um texto conotativo e para ler um texto denotativo. Agora já dá um pânico, um frio, porque nós não fomos acostumados a pensarmos assim. O que que nos condicionaram a pensar? Nos condicionaram a pensar que a poesia é para os poucos intelectuais. Ou seja, nos indicaram que nós não somos intelectuais o suficiente.